Fala pessoal, beleza? Vou pro live pra mais um vídeo Inscreva-se no canal pra mais um clique Fala pra mais um vídeo, galera Fala pra mais um vídeo 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 Pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo ver Eu vou tentar focar com a câmera Mas é ali, ó Tem tipo uma parede azul Mais ou menos ali, ó Eu acho que eu chegando um pouquinho mais pra frente Eu consigo ver Eu consigo mostrar melhor pra vocês Mas É bem ali, galera É bem ali que eu trabalhava, mano Ó Ali já dá pra ver melhor, ó Pronto, galera Aqui, ó Aqui, ó Essa daqui Exatamente aqui, ó Nessa rua aqui, ó Eu trabalhava nessa rua Só que lá no começo, tá ligado? Lá no começo da avenida ali, ó Tem um mercado ali, ó Mercado azul Aí tem um monte de coqueiro ali na frente Mano, eu trabalhava exatamente nessa rua Só que lá na frente Não sei se a câmera vai conseguir focar, mas, mano Que nostalgia, velho Sério Que da hora Eu trabalhava ali, mano Aí a gente tinha que fazer esse retorno todinho, tá ligado? Até chegar ali Até chegar ali Beleza? Tirar esse caminhão e passar Mano, isso tá cheio de caminhão, mano Eu falei pra vocês que não tem trânsito nem nada, mas, mano Acho que mudou algumas coisas, hein, velho Então vamos que vamos, pessoal Tchau Tchau Tchau